Quem mais sofre com a falta de alimentação nesta época do ano é o gado. Para assegurar que isso não aconteça, esta propriedade aqui de Vitimarsum trabalha com a sobresemeadura da pastagem. A serração é tão forte que mal se enxerga as vacas. Estamos na localidade de Ribeirão Marreco, em Vitimarsum. Na Granja Mello, pastagem é coisa séria. Por isso, os piquetes estão verdinhos o ano inteiro. No inverno, graças à sobresemeadura das pastagens. Isso que, há menos de uma semana, os termômetros marcaram quase 5 graus negativos. A gente vem trabalhando com a sobresemeadura na área de Tifton e Giggs desde 2013, quando foi implantada a grama. Na área das variedades perenes, Giggs e Tifton foi semeado o azevem, que se desenvolve bem em época de frio. Por que eu defendo o Giggs e o Tifton 85? Nós conseguimos produzir a zevem e a veia dentro dele, que nem fosse uma pastagem de solteira semeada em terra não preparada. Nessa área, nós podemos dizer que nós temos a pastoreando o gado 11 meses por ano. Então, a gente deixa um mês até que o azevem se desenvolve e depois começa o pastejo. A sobresemeadura foi feita no fim do mês de abril. Segundo o técnico agrícola da Cravil, é importante ficar atento a três pontos para escolher quando semear. O tamanho da pastagem que está desenvolvendo, em seguida, a umidade, nós temos que ter bastante umidade no solo, porque como é sobresemeado sobre um pasto, o azevem precisa de umidade para germinar e a temperatura já mais baixa. Nós temos que ter temperatura mais baixa para que o azevem também comece a desenvolver. Praticamente agora nós estamos no terceiro pastejo aqui. Todas as vezes a gente vem corrigindo com nitrogênio para ter um crescimento mais desenvolvido. Nestas áreas próximas, onde não foi feita a sobresemeadura, dá para ter uma noção de como a geada atingiu as variedades de verão. Giggs, Mambassa, Tifton. Na verdade, o Giggs e o Tifton são os melhores que aceitam a sobresemeadura de azevem. Mas nós podemos fazer isso também em pastagem comum. Desde a hora que nós dermos uma fertilidade nela, nos campos nativos, nós podemos transformar em campo de azevem. A propriedade também tem áreas chamadas de solteiras, lavouras de azevem e aveia, que vão virar piquetes. A Granja Mello tem 125 animais ao todo. 54 vacas estão em período de lactação. Da propriedade saem, em média, 1.100 litros de leite por dia. Alguns animais, como esta vaquinha aí, produzem 20 litros por ordenha. Imagina quanto come! Por incrível que pareça, o pico de produção que a gente tem aqui é no inverno. Pelo fato de que a gente produz bastante azevem e pelo fato de que ele é bastante leiteiro. Essas vacas, elas estão comendo azevem durante o inverno todo. E se fosse só hoje manter elas em cima da silagem, porque pasto de verão não teria, manter só em cima da silagem, o consumo de silagem seria bem maior do que hoje está sendo aqui nessa propriedade.